Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corsa da manhã. Nós estamos refletindo durante esses dias a respeito dos quatro ventos de Deus. E ontem nós damos então uma geral, uma pincelada geral, para dizer que os ventos de Deus, eles estão aí, né? Trazendo o seu significado e a sua importância no reino espiritual, no reino do Espírito. Nós vamos falar então do primeiro vento dos quatro ventos, que é o vento leste ou o vento oriental. Então o primeiro vento, o vento leste ou oriental, no hebraico ele se chama G-A-D-I-Y-M. O vento oriental ou o vento do oriente se levanta geralmente no deserto. Ele tem o simbolismo de castigo, de seca, de despojar, de desarraigar, de queimar, de destruir, de estancar, de remover as aparências de tudo aquilo que não faz parte do destino ou do desígnio de Deus para as nossas vidas. Que não são para o avanço do seu reino, como as riquezas ganhadas injustamente, projetos que não têm o objetivo de glorificar a Deus. São levados por este vento. Vamos ver alguns textos então que falam a respeito deste vento e sobre então o seu significado, como nós já vimos. Oséias capítulo 13, versículo 15, nos fala algo muito importante. O castigo definitivo de Efraim, da tribo de Efraim. E diz assim em Oséias 13, 15. Ainda que Efraim dê frutos entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e ele secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Este texto estava falando da recusa de Efraim em se arrepender, apesar dos juízos divinos. Então, o profeta Oséias termina o seu discurso afirmando algo muito sério. Os caminhos do Senhor conduzem à prudência. Então, quando o profeta Oséias, ele proferiu essas palavras, estava advertindo então Efraim, da importância de se arrepender dos seus pecados, das suas rebeldias, para que este castigo definitivo, vindo então do deserto, através do vento leste, tirasse então todos os tesouros e as coisas preciosas que eles consideravam. O Salmo 48, 7 nos diz assim, Com o vento leste, destruístes as naus de Tarsis. Então, falando a respeito do vento que impeliu Jonas a voltar para o seu destino profético. Foi o vento que foi enviado para o barco aonde Jonas estava escondido. E é o mesmo vento que soprou sobre a casa de Jó, versículos 1, 19, que diz assim, De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os quatro cantos da casa e ela caiu. Estes mesmos ventos são os que liberam também os gafanhotos. Lá em Êxodo, capítulo 10, versículo 13, nós temos E não adiantou, não adianta repreender o vento leste, Porque é um vento liberado para ajustar, para endireitar, para alinhar a nossa vida. Joel, capítulo 2, versículo 25, nós temos assim, novamente, Deus falando para o povo, Advertindo que deveriam se arrepender dos seus pecados, das suas rebeldias, da sua idolatria, Para que eles fossem, então, restituídos. E assim Deus falou, então, através do profeta Joel. O vento leste, ele não dura para sempre. Se Deus corrige as nossas distorções e arranca tudo aquilo que nos afasta dele, Tudo tem um propósito e tinha um propósito com esses ventos. Romanos 8, capítulo 28, tem algo muito importante para nós entendermos. E Deus fará com que tudo o que nos acontece contribuam para o nosso bem. Segundo o propósito que o Senhor tem de nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. Então, Deus tem um propósito com todas as coisas que nós tomemos a forma, A forma do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o propósito com todas as coisas que nos acontecem. Ele também tem o propósito de nos direcionar para a sua boa, perfeita e agradável vontade, Assim como fez com Jonas. O próprio Pai, o nosso Deus, mudará, sim, a direção dos ventos. Amanhã, nós falaremos a respeito do vento sul, qual é o seu trabalho e em que estação ele sopra. Que Deus abençoe você e uma ótima reflexão a respeito dos quatro ventos de Deus. Que Deus abençoe você e uma ótima reflexão a respeito dos quatro ventos.